Tá se morrer de amor Mas não vou me matar Posso chegar bem perto Do parapeto Com muito jeito Pra não cair Depois descer ao chão De elevador Se eu morrer de amor Será tudo mentira E se eu te falo assim Na cara dura É só pra dizer Cria se puder Que eu estou bem só 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 Posso morrer de amor Mas não vou me matar Posso chegar bem perto Do parapeto Com muito jeito Com muito jeito Pra não cair Depois descer ao chão De elevador Te elevador Se eu morrer de amor Se eu morrer de amor Será tudo mentira Se eu morrer E se eu te falo assim Na cara dura Na cara dura É só pra dizer Cria se quiser Que eu estou bem só 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 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto